Tá na hora da nossa roleta caipira começar a girar e definir o futuro dos amiguinhos. O momento é de criar coragem de se arriscar lá no playground rural. Tem a prova de fogo? Quem vai voltar com um lampião na mão e aquele sorrisão no rosto? É, esses poderes prometem bagunçar a votação. Prepare-se para fortes emoções. A Fazenda, tudo a ver.